Não tem pra Gabigol de 2019, não tem pra Gabigol do Santos, meu amigo, a melhor versão do Gabigol pra mim é, sem dúvidas, a do início de 2020. Meu amigo, o que o Gabriel jogava no início do ano de 2020, pós-2019, era uma brincadeira, cara. Olha isso, o Gabriel fazia jogadas que hoje em dia a gente é até difícil imaginar ele fazendo, cara. Jogadas em profundidade, de velocidade, cara, tocando a bola com o pé direito. Olha isso, cara, driblando, indo pra cima do adversário, coisa que infelizmente o Gabigol não faz mais hoje em dia, cara. E sem dúvidas, o Gabriel de 2020, cara, aquele iniciozinho ali, pós-2019, aquele Gabigol com o Jorge Jesus ainda, cara, mas ele jogava demais. Era muito técnico, era muito calmo, sabia fazer de tudo, olha isso, cabeçada, cara. Não tem jeito, esse Gabigol jogava demais, aquele Gabigol com a barba branca, cara, foi um dos melhores de todos, cara. Melhores de todos, supera o de 2019, de 2022, Gabigol do Santos, esse é com certeza o melhor.